A CIDADE NO BRASIL Imagem que se manifesta, sensibilidade que se acrescenta, a vida produzida no acontecimento. Lá, onde se desenrola o acontecimento, como filmar. Não existe roteiro possível, não existe controle que ordene o desenrolar do mundo. Tudo se passa como se fosse urgente constituir, na operação do fazer imagens, um gesto de encontro. E o que fazer em meio a todas as variações que se processam? O mundo não para de girar, ele segue um movimento que não pode ser contigo, para que se encontre uma imagem. Os corpos estão nas ruas, as faixas estão erguidas. A caminhada segue um curso, mas é sempre o curso do empoderado. Não existe linearidade. O gesto de filmar e o gesto de montar implicam uma estética, que precisa estar à altura do acontecimento. Como fazer imagens que resistem? Como inventar uma forma fílmica que se faz segundo outra lógica, que pode estar atenta aos mínimos gestos que proliferem? É possível perceber uma imagem pequena em meio ao olho do furacão? A bicicleta passeia logo ali, junto aos que caminham e se manifesta. Ela também deseja algo. Aparece na imagem e de repente surge com outra velocidade, investe em outro fluxo. Como numa intuição, a câmera percebe esse lampejo, flagra esse momento, depois desvia. Retoma o curso da caminhada. Diante de luzes que querem iluminar tudo, lampejos intermitentes expõem outra forma de ocupação no mundo. Olhares, rostos, mãos, passos, tambores, ruas. Todo um ritmo que marca distâncias com uma ordem estabelecida. O que se reivindica é também uma nova visibilidade. Uma imagem que possa apontar para novas possibilidades de vida coletiva. A revolução é uma estética. A revolução é uma estética. A revolução é uma estética. Uma imagem pequena talvez tenha a ver com o gesto de insistir na busca por outro modo de ver. de arriscar o próprio corpo no fogo cruzado. Para arrancar uma imagem carregada de intensidade. E aí? Aselho. 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 E, não simples como factual, burocrático e programático, uma imagem carregada do que é sensível aos olhos e ao ser. Ser que insiste em resistir. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É, é, é! Mata o caralho!